Come-me uns figuinhos todos da horta, até gosto tanto de figos, não consigo comer um figuinho. Ah, curra! Oh Papa Figo, fica amarelo, não me comas os figos porque eu não quero. Oh Papa Figo, fica amarelo, não me comas os figos porque eu não quero. Chego às figueiras, não há figos, não há nada. Oh Papa Figo, fica amarelo, não me comas os figos porque eu não quero. Oh Papa Figo, fica amarelo, não me comas os figos porque eu não quero. Tem-me a suma de duas cruzias, os papos há para rotarem. Vida na profilinha, só tiro pedras para o ar. Tinha as figueiras carregada, era lindo de se ver. Vou pedir a passarada, deixa-me um praia comer. Oh Papa Figo, fica amarelo, não me comas os figos porque eu não quero. Oh Papa Figo, fica amarelo, não me comas os figos porque eu não quero. Já não sei o que fazer, os papos esfomeador. Se quero comer um figo, tenho que o comer inchador. Vou pedir a passarada, deixa-me um praia comer. Oh Papa Figo, fica amarelo, não me comas os figos porque eu não quero. Oh Papa Figo, fica amarelo, não me comas os figos porque eu não quero. Aves uma duas cruzias, os papos há para rotarem. Ainda não há provi nenhum, e só tiro pedras para o ar. Vou pedir-me por favor, deixa-me um figo para mim. Quem troca de faço nenhum com as silvas do meu jardim Oh Papa, filho do pingo amarelo, não me poupa os filhos porque eu não quero Oh Papa, filho do pingo amarelo, não me poupa os filhos porque eu não quero